Eu vou te jogar no pano de plantar por pé de Deus Diretamente no bala do Cosmo, bora, bora Esfala o bala do canão, é inútil, pois existe um grande vizinho Há tantas violetas velhas, sem ergo e brilho Comeu nada, até agora Queria usar, quem sabe, uma camisa de uma força Vou me ver, mas não vou causar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Agora pega o caminhão, na lona, voa no carro de outra vez Pra sempre fui acorrentado, não vou ser um calcão Meus indianos de boy, dá-se pra ouvir, né Pra lhe explicar, não me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Acabou o peixe, o peixe acabou Acabou o peixe Era o peixe, ó Eita lá Dá não, dá não É só o celular, é só o celular É o seu É o celular, cara aí Tá comigo Dá pra lá Tá com o celular, ó Dá, dá... Densa com o celular Densa com o celular Densa com o celular Diretamente louvado o Cosmo! Esse aqui ó! Ai meu Deus! Vamo que vamo! Põe sal! Põe sal! Põe sal! Põe sal! Pra mim tá ótimo! Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Ai meu Deus! Fico aliciando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão sozinha? Por que você não cola em mim? Tô me sentando muito sozinho Mas eu nem quero ser o seu dom É que o carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Só trancos Sou alto pra você mas ninguém Ai meu Deus! Porque você me esquece e some É o pimento da Bahia E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha É pra relaxar Pra viajar Pra viajar Meu rei Pra viajar Meu rei Viajar Meu rei Ele gosta Ele gosta Com a boca pra fora Com a boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Ai meu Deus! Quando a gente gosta é claro E a gente cuida É pra tomar É pra experimentar É peixe É peixe A gente fica a boca pra fora Ah meu Deus! Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Oh meu rei O que é o cantor? É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planiléia, filhão secretos só abro pra você mais de ninguém porque você me esquece e sonheu e se eu me interessa por alguém e se ela de repente me convém quando a gente consegue é claro que a gente olha fala que me ama só quer da boca pra fora você me engana ou não está madura onde está você agora quando a gente consegue quando eu tiver um neto não vai emprestar você me engana eu também acho que pelo meu filho já foi louco ainda mais que eu não pelo meu filho já foi louco de saudade viva eu não eu mas nem morta mas nem morta asas mal vividas camas repartidas vai se ganhar quando a gente tenta quando a gente tenta de toda maneira ele se guardar ele se guardar sopia sopia lorne Sente ver se há Morro a morro dançar Volta a incomodar Volta a incomodar O girassol dos seus cabelos Batou vermelho o girassol O girassol dos seus cabelos Batou vermelho o girassol O girassol dos seus cabelos 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 Calma, hein? Mas aqui é o momento. É o momento. Agora vamos ver daqui, depois daqui há um ano, dois anos. Esse momento que é gostoso. Você sabe, né? Você sabe como funciona. Ela sabe não, ela sabe não, ela sabe não. Olha a boca, porra.